Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Oficinas Culturais neste quarto período do curso técnico em Multimeios Didáticos. Sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Educação Física pela UFIS. Tenho experiência em dança, com formação em balé clássico e já atuei na direção de um estúdio de dança por dois anos. Atualmente sou professora universitária na iniciativa privada e servidora do IFIS no cargo de técnico em assuntos educacionais. Nessa nossa disciplina, você conhecerá um pouco mais sobre o Brasil e a sua diversidade cultural. Estudaremos as questões ligadas à educação e à cultura em suas várias manifestações. Também abordaremos questões sobre a identidade cultural da comunidade escolar e as atividades culturais possíveis de serem realizadas na escola. Com relação à bibliografia, a disciplina foi organizada tomando como base o caderno Oficinas Culturais, que já foi disponibilizada a você anteriormente. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo para que você e o seu aprendizado não fiquem prejudicados. Sendo assim, sempre leia a agenda de cada semana e se organize para realizar as atividades dentro dos prazos estabelecidos. Estamos na reta final da sua formação. Falta muito pouco? Por isso estude e dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência do seu esforço. Um forte abraço!